Não sei qual será, mas eu tô vendado Eu não sei por que, os pensa que eu tô fumado Viro grande com uma pequena no lado Pensei eu acabei, mas nem soltei eu inventado Eu e a minha tropa ninguém para Nos queremos só tomar a posição de Obama E a da versão, faz tempo que nos vosso fama Não importa onde vamo, encontro sempre uma dama Da da versão, e a minha gangue só tem de ar Nos privam e lhe ouvi o moi só com uma sereia Mois amigos é tudo que um gajo tem Já fui muita coisa e eu também não sou ninguém Eu não sou ninguém, entre aspas, isso por não me tornar o que o mundo esperava É um negativo que caminha na lava Pra perceber que o meu niggas só tem duas palavras Vocês como o seu tempo em boca, nós executamos enquanto falavas Minha bicha adora tanto duco, até passa por uma elota balanclava Xii, quanto mais eu tento ser diferente, mas querem ser como eu Por seguida eu preencho meus defeitos Querem me picar por conta atrás do meu Tanto assustada com o mestre do teu Sou um homem de boca, as palavras, problemas, eu só resolvo com papel Acordado com a vida, nos sonhos eu plantei café Vejo o pescoço, parece a minha lube, tão sempre pronto pra meter o meu pé Se pudesse, volta no tempo, volta no aguento Eu tinha uma ficha, ficava rico, me rio, já desarrola em meus tempos Eu fui demais, só que nada fixe Todo perco me leva pro trono Juro e nunca vi igual a mim É de cule, eu sou fossa e ginongo Não são poucos, nada mais que me curtem, não são poucos Tipo um palhares no rural da igreja, manda que já não me faltam nada Calma, nuvens do couro Relaxado no trono, com todos os amigos, com magos sufeitos em couro Encara minha vida como um terreno Todo dia meto bloco, não tendia que não movo Posso até pôr dançar ou não Eu e a minha tropa, ninguém para Nos queremos só tomar a posição de Obama E a da versão, faz tempo é o que nos vosso fama Não importa onde vamo, encontro sempre uma dama Da da versão, e a minha gang só tem ideia Nos privamos e lhe ouviu, mas sou como a CDA Mois amigos é tudo que um gajo tem Já fui muita coisa e eu também não sou ninguém Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau